Já Estão na casa que estão a prender o tempo é na chicane Eu é claramente Não consigo fazer aquilo depressa foda-se Eu não posso tropar os corretores porque senão o carro manda-me um pincho E perco logo o Ai foda-se Você tinha alguma coisa? Passa o setup ao Carvalhosa Já mandei Mete um bocado de asa atrás ao Carvalhosa Estou a experimentar agora com o carro Ele tem muita frente só por favor Eu acho que tem muita frente de uma A tal não tem Eu não sei não estou encaixar com esta merda Eu não sei que o meu carro perde mais tempo aqui nos S Ah é? Também eu Passa isso mesmo devagar e mal Passa isso mesmo devagar e mal Não atino com o puto da última curva mano Não atino com o puto da última curva mano Não atino com o puto da última curva mano Não atino com o puto da última curva Anda que a filha dele Não atino com o puto da última curva 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 O Mercedes é a mesma maneira Mas é que Eu nem estou a entrar muito rápido Porque eu estou a trabalhar cedo Que é para meter ali Supostamente no sítio certo Espera aí Estou a trabalhar cedo Que é para ver se ele Para meter o clã no sítio certo E mesmo assim Se eu der um bocadinho de acelerador A frente arrasta Qual é uma atualização disto? Eu não consigo dar uma volta nesta merda A atualização não Eu não sei o que se passa com o voce Tenho que dar duas voltas para ele virar dois graus Foda-se Coisa esquisita Relativação Foda-se 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 Estranho. Tracks clear. Push, push, push. Ainda terá meio segundo, foda-se. Não consigo dar uma boa. Cuidado aqui, Alfredo. Miguel. Eu não sou o Fernando de Chameleon. Vou dar um setup para vós. Ah não, em esquerda 7. Eu estou a andar o caseteiro aqui não, caralho? Ah, estou em esquerda. Ah lá, caralho. Vocês perceberam onde é que o carro falha? Como é que tens o Trash and Control disso? Ah lá, eu vou clicar. Vamos lá. Olha bem. Vai treinar Macau. Vai adi Macau. Já deu a luta ser. Já pensei nisso, sabes? Não. 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 Ia dar muita merda. Vai ser uma molhada do Caracas. Aliás, se calhar é mais molhado no TCR do GT3. Ah, não tenho as dúvidas. Também é provável que ele vá ondinho. Foda-se, eu como ondinho, na segunda corrida, nos últimos 5 minutos, 4 minutos, nunca vi. Foda-se. Foda-se. Uma ganancia do caralho. Depois, andámos a segunda corrida, toda, de início ao fim, de 5 gajos ou 6 gajos. Pá, ali numa disputa, 5 trelos. 5 trelos. Era o Sergio Nunes, Manuel Alves, Miguel Neto, eu e o Rui Paiva. Éramos 5. Damos os 5. Todos os 15 minutos, coladinhos uns aos outros. São 5 minutos do fim. Os da frente fizeram as neiras na T1. Eu aproveitei as neiras e veio-me a meter a par do... Do Manel Alves, exatamente. O Manel assustou-se comigo, com o Neto. Deu um cheirinho de travão. E deu um toque na traseira do Manel. Atravessámos-nos os dois. Aquilo andou ali, mais ou menos, assim de pista. Entrei outra vez. Passou. Chegámos a um ganjo. Agora aquela T1 é muito fodida que fecha no fim. Depois tens a T2 também é assim que tem. Que é a ser de um ganjo. E depois vais lá abaixo. E tens um ganjo direito. Ganjo direito a disputar a travagem com o Sergio Nunes. O Rui Paiva, o Rui Paiva, falha a travagem e leva-nos a todos por frente. De sexto lugar quer ir para décimo qualquer coisa. Continua. Tem-se aquela reta muito grande. Travagem para a reta grande. Depois que tu travagem com o Piedade, vou-me a meter ao lado do Piedade para o passar. Vem o Patricio, falha a travagem e leva-nos aos dois. BAM! Não. Foi... Foi uma vergonha. Aqueles 5 minutos do vivo, foi uma vergonha. Ele foi a pior que eu ouvi. Já. Já consegui os três perfilas. Falhou do caralho, pá. Estavas-te a aguentar tão bem. Foi acelerador que se fodeu. Eu cheguei acelerador, pá. Eu quando saio na direita longa e começo a acelerar e vejo como o Caio estava a acelerar. E gostei-me à direita. Ele nos dá-me dar um toque na traseira. E eu até ao final da reta estava em décimo segundo. É difícil. Porque... Pois é, tínhamos levado um celular. Nada, nada, nada. Estava-me a tentar conseguir. Tu ganhavas aquela merda, mano. Puta que pariu... Tinha... Ia ser difícil, mas... Tu... Podias ganhar. Olha... Ganhava. Estava... Estava ali disputado, mas... Só que por nós... Olha... Um ganhasse, assim... A melhor classificação que eu podia ter feito, então, por você. Então... Mas... Eu só não percebi, eu só não consegui perceber quem é que ia fazer de tampão? Eu. A todos. Não, 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 não era. Porque no grupo onde eu ia, que era o Sérgio Lunes, Manuel Alves, Miguel Neto, eu e o Rui Paiva. Eu e o Paiva estavam mais rápido que os outros três. E eu cheguei a andar muitas vezes a par do Miguel Neto. Eu não sei o que é que se passou ali, que eles não estavam a andar para a frente. Acabei num avoso décimo outro lugar. E olha, tem que pegar a classificação. Acho que não é melhor. Estás no mesmo lugar? Estou? Estás. Estás no mesmo lugar. O que é que caiu em que é? Caiu em uma posição. Isto foi eu, o Luís de Gomes. Isto é o setup... O que está? O Carvalhozo, onde nós experimentaste este setup que eu tenho aqui agora? Não, não vou. Só para experimentares mesmo? Não pego, não, não pego. A sério? Só para experimentares? Diz que é o meu nome no campeonato. Há duas provas do fim e é que vai explorar este... Ou não? Não, não. Aí, o Carvalhozo, eu desinstalei esta merda, belotei esta laça para acabar com o povo. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Foda-se para me manter este setup que eu estou... Já estou a andar em uma calva. Estou arrependido que não tenho comigo isto. Estou aí o patho... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha que barricão, se atirava de tempo que esturei a segunda e a última curva. E a última curva ainda não nos entendemos. Caralho, mas ainda entendi, ainda é aqui, fiz aquilo setinho, faz umas 10 voltas. Não consigo saber como é que se faz, até por fora, até por dentro. Agora eu não consigo encher o 44, se quer, foda-se. E aqui no setup a pressão, ainda estava bem fixo. O cara em frente é só, não sei, 51.0. O cara em frente é só, não sei, 51.0. O cara está a ferir. O cara está a ferir. Ajeitando. Eu não sou mais do que desculpa. E o computador abaixo A profissão a A profissão A profissão está certo Vou acertar a fase Uma clara Estou na hora de comer nada nenhuma Já não entrou na lista, acredito? Acertar a fase O Vaz? O Vaz não parece um caralho Para mim está bom Para lá está dependendo do estilo de condução de cada vez Estou deixando-te O cara em frente foi acertado a 147.9 O cara em frente foi acertado a 155.8 A 15A Duração E o botão mesmo? O que é isso? Não entende ele. O que é isso? É É É E o cara de trás é só um 48.2 Tp, quantos minutos você quer? 23 minutos Era boa a piada, quer dizer? Não era isso Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui Aqui, aqui Não é aqui Ok, vamos, vamos Ok, vamos O Peugeot é muito largo Foda-se 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 a puta deste carro, o trabalho de mal não funciona Ah Isto é uma coisa corrupada Estou a acertar nos mãos todos Mas se fosse Se fosse para Macau Eu fui a Macau treinar para depois ir Está aí Ah, pode-se vai É um gajo que está com... Os caras para cá são bastante 16 16 E para este gajo? Todo Tudo O gajo que tem Treina 5, 5, 6, 7, 8 Vai para a 4ª prova E tem 3 DMFs Está bom Estou a ir para o último Estou a ir para o último Tem 20 minutos para ir Em 20 minutos No par de um, tu não é? Hume Fude Eu acho que esta traseira está um caso a Larissa Está alto Muito O que é isso? Mas esta barra é a fumar aqui. Vamos lá. Atenção pessoal, informações de última da hora. Olá João, boas notas. Por problemas técnicos aqui no meu servidor, ou correm todos no GT3 ou fecho já o servidor de Macau? E quem disse que eu não vou correr? Eu não falei não, mas eu só estou a dizer. Não pode chegar aqui, se apresenta. Não corra, não corra. A merda vai chegar na merda. Não estou a dizer. Ah, puta, estou a destruir. Traseira, mãe. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? . 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 Amém. 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 a última prova nem a tira foda-se e agora é só atirar com a trajetória corta top o top 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 oi 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 Para cá vamos mesmo. Este é o mesmo, mas não estraga. Macau. Save. Olha quanto é que é? 31,4. Ainda dá para tirar. Os 4. Ainda dá para tirar. Ainda dá para tirar. Oh Nuno, estás-me a ouvir? Boas, outra vez Oh Liles É o Carvalhosa Como é que é? Sempre posso fazer ou já fazes todo isso? Não, não falei Ah tá, tá, Luís Boas Luís Ah não sei É assim Se eu puder fazer a corrida Mas é mesmo sem escrever É só para fazer Mas não vou cá entrar em lutas Mas é se vocês estiverem de acordo Se não também é mesmo só para É assim Da minha parte Se eu não te envolves em lutas Com ninguém Pois não, não, não É que eu não prejudicar o campeonato não Exato, exato Para não prejudicar Por mim Por mim podes correr Olha Se o pessoal se entretanto disserem alguma coisa Diz-me que eu saio Não tem problema Não há stress Aqui na sala Se eu ponho ou não Não há stress Não pá, eu ponho Já gostou Tu vai à merda que nem vais correr Não teres batalha Não, tá bem Eu vou a ver Se coisa, pá Eu saio Ah pá Por mim podes ter Eu nunca corri com isto Nunca andei de GT3 Nem nada Era mesmo só para Andar aqui Só fazer um campeonato Independentemente da posição em que tu ficares Não vais roubar pontos a ninguém Não, não, não Nem quero É mesmo Não, não, não Exato É mesmo só para Sim, sim Participar É, só para passar o tempo Domingo, estás a apontar-se Também Então vá Vou ali Vou ali Falar com o Gui Com o Luís Ok, até já Ah, até já É? Não sei Não sei Sei lá Também parece que tem toda Cagufa O que passas? O que passas? Ah, já estou farta de andar dessa merda Não se apanha em lutas com ninguém e a foder correr aos outros? Por mim? Não Não Parece que vocês vêm para isso Não Opa Sim Eu não uso do TCR É um bocadinho bravo Quem é que tirou o Pinoc? É mesmo Carvalhosa É mesmo Quer dizer, tiras o Pinoc e vais-te embora Não Eu acho que isso há bem do... Do Tiago Mendes ou do Miguel Carvalho Veio da campeonato dos Auditettives Os Auditettives Tiraste os Mecs e eu perdi um pouco outra vez Mas foi Coisa Clínica Aperhaas-te umauda Sim Gostinha Estava funcionando Não, não é? Um mês conseguimos entrarmos, eu tenho visto. Que viste? Já estou cá dentro. Claro, eu vou para o lixo. Mas queres que vá para aí dar a corda outra vez? A corda? Já estávamos a levar dois segundos e tal. Ainda mais temos. 2.31.4 Como é que eu viste? 2.38 Se o tempo dos 1.866 e após 29 Trinta e um Trinta e um Eu acho que andei a fazer vinte e novos É provável Os LTCs são mais rápidos E eu com os LTCs sempre me dei bem em Macau E este pejo está fixo, mas só que mesmo assim não andei a bater nos muros Escreve-se Sexta 2 é Yellow Se debilir para a tampa Vai para transmissão Não sei, acho que o Bastos vai fazer Vamos avaliar Que se me trovar Sua as portas 5 minutos 5 minutos 5 minutos Sexta 2 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 Sexta 3 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Ela era por todos Ali não tens hipótese E aí numanda de bota Vamos ver se dava mais um bocado É só o botar cabeça Tinha preparado Deixa eu ver aqui Pô 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Simplesmente, sem erros. Simplesmente, sem erros. I'm on your right. Clear, right. Clear, left. Car left. Keep pushing, we might get him back. Still there. Still there. Still there. Clear left. Clear, left. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Sector 3 é fechado. 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 Sector 4 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 é fechado. 6ª 7ª 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 8ª 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 9ª 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 10ª 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 11ª Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estou 76 para cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também estou a conduzir a burro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NINETIMAMÉS Asi tem um Aqui saia pra assistir Isso tudo. Sim. 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 O que é que está acontecendo? 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 O 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 que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A Câmara do Polivar, a head is now 8.2. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. I have to do this and scoops slowly, but there is a bush. There is a bush. I have a cap. I have to do this and scoops slowly, but there is a bush. Vamos lá. 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 Qual? Anda-te a um? Sim. Ah, ok. Ainda bem que tu não me viraste para dentro. Eu vi que tu vinhas com a frente mandada e claro, abri uma bequita e deixei espaço. Assustei-me, foi com a coisa, meu. Eu levei um slowdown, mas foi antes. Ya. E tipo, tu estavas a travar mesmo no meio da estrada. E eu bem, ele vai para onde? 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 Descaste parado e eu botei pela esquerda. Assustei-me um bocado. Ah, desculpa isso também. Piada, vou. Acho que sim. Mas eu não ia forçar muito mais. Eu não ia forçar porque... Mas foi por causa de um... Realmente. Que é um bocado estúpido. Os gajos dão 52 segundos. Um minuto. Segundos para cumprires o pênalti. Enquanto não cumprires o pênalti. Está a subir. O carro para de subir. Mas eu até desacelerei tudo.